Como andam seus conhecimentos sobre a história do Brasil? Você responderia satisfatoriamente a qualquer questão discursiva que te cobrasse essa matéria? Vamos testar? Explique como o movimento de independência do Brasil foi influenciado pelas questões de ordem jurídica e política que surgiram durante o período de 1820 a 1822 em Portugal. Analise como as instruções eleitorais, juntas governativas e a liderança do príncipe regente foram importantes para a criação das províncias brasileiras e como o país se tornou um laboratório de ciência política ilustrada durante esse período. A questão é sobre a independência e a gênese do primeiro reinado no Brasil, abordando a transição e o modelo político, cujos eventos levaram ao 7 de abril. Podemos começar explicando como os militares descontentes iniciaram o movimento de 1820 em Portugal, que acabou afetando o Brasil. As cortes portuguesas convocaram uma assembleia constituinte para redigir e aprovar uma constituição para todo o mundo português, incluindo o Brasil. Durante esse período, surgiram questões de ordem jurídica que embasavam o debate em torno da soberania sobre o Brasil. Quem era soberano? Quem tinha autoridade para governar o país? As cortes portuguesas tinham autoridade para governar o Brasil mesmo com a presença do príncipe regente no país. Com o vasto apoio de camadas políticas poderosas e amplas no centro-sul brasileiro, era natural que o príncipe assumisse a liderança do movimento de enfrentamento às cortes portuguesas que seu pai, praticamente prisioneiro em Portugal, não tinha condições de implementar. Surgiram então as primeiras repercussões do movimento no Brasil entre as tropas militares. As instruções eleitorais durante esse período correspondiam aproximadamente à lei eleitoral atual no Brasil. Gonçalves Ledo defendia a eleição direta e a criação de uma assembleia constituinte exclusiva para discutir a independência do país. Durante esse período, as capitanias brasileiras passaram a se chamar províncias e foram criadas juntas governativas leais à revolução nas várias províncias. O príncipe regente, Dom Pedro, foi aclamado imperador do Brasil em 1822 e o país se tornou um laboratório de ciência política ilustrada. Se você quer conhecer mais sobre a história do Brasil ou revisar e aprofundar seus conhecimentos por intermédio de questões discursivas com gabarito comentado, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários abaixo. Juntos, vamos expandir o conhecimento histórico e acelerar a jornada de aprendizado. Obrigado por assistir. Grande abraço!